Fala galera, vocês estão entrando mais um vídeo? E hoje eu vou brincar sem dar caixa, mas não é caixa comum Ai ai, é uma caixa de caixa Galera, eu vou brincar sem dar caixa, mas não é caixa comum Ai ai, é uma caixa de caixa Eu vou colocar vocês aqui O cabelo grudado, o cabelo nasceu cabelinha carequinha, mas foi tirando o cabelo, era gordão, teve filho também, eu fui cuidada quando virava, mostrando que era a cabeça da menina, era procheu filho, da mãozinha dela, foi no dedo, assim, cheio de fússia, o nome do chão é, naquele jeito, era, como é, esqueci o nome do chão, e a vó não tem o primeiro marido. Eu achei que ficou uma parte, galera, pra eu acho que seja fechado.